Oi pessoal, tudo bom? Olha só que legal! O vídeo de hoje é para mostrar essa nova coleção lá do Bob's pessoal Olha que bacana! Eles estão então com a coleção do Tartarugas Ninja E além dos quatro, que está faltando um deles, vem com dois vilões para vocês estarem brincando Muito legal, não é mesmo? Cada um deles vem nessa embalagem aqui de plástico, escrito aqui em inglês, o Turtles, os Tartarugas Ninja da Nickelodeon E aqui atrás, os aqui que contém uma unidade e não é recomendado para crianças menores de 3 anos, para conter partes pequenas Então eu vou começar mostrando para vocês esse vilão aqui, o Bob Bob, eu acho que é um javali, o vilão dos Tartarugas Ninja E aí pessoal, cada um deles vem com uma cartelinha assim de adesivo, que a gente precisa destacar e colocar neles Então vamos destacar aqui e colocar os adesivos do Bob Bob, para a gente ver como que ele vai ficar Pessoal, o Bob Bob Bob, com seus adesivos, olha que legal que ele ficou Então a gente colou os adesivos aqui na camiseta dele, e essas faixas aqui na mão dele Então olha só, está ele aqui na frente, ele tem aqui todo pintado e a cara, com os dentes aqui para fora de javali Tem uma proteção aqui em cima do ombro E aqui atrás ele tem esse ganchinho aqui que você pode colocar onde você quiser Ele não tem como abrir, então na verdade acho que você tem que colocar um chaveirinho aqui para estar colocando ele aí na mochila Onde você quiser pendurar ele aqui E essa parte aqui sai bem fácil, aqui esse gancho é aberto, então é bem fácil de tirar esse tipo de chaveiro aí que ele vem Bem bacana, aqui na frente e no nariz ele tem aí esse gancho, bem legal Então vamos conhecer aí o outro vilão, então o Rocksteady Olha que legal, esse aqui acho que é um rinoceronte, pessoal, olha a cara dele de malvado Tem até os dentes ali saindo, tipo, muito malvado Então esse aqui também, ele vem com uma cartela de adesivos Que a gente precisa colar, essa parte aqui da blusa dele, do cinto A gente tudo colocou esses adesivos É meio difícil de colocar esses adesivos, porque eles são bonecos que não se mexem, tá? Eles são imóveis e os adesivos são pequenos, né? Então é meio complicado aí de colocar E se você sentir dificuldade, chama aí o seu pai ou sua mãe para ajudarem aí, tá bom? Então olha só que bacana ele aqui atrás, né? Também, né? Então tem o adesivo aqui que a gente colocou aí Aqui atrás ele também tem o ganchinho aí para vocês prenderem no chaveiro, onde vocês quiserem E também é fácil, ó, de tirar essa parte aqui de trás para vocês brincarem com ele só com um boneco, né? Muito bacana! Então esse aí foi o Rocksteady E agora vamos conhecer então os tartarugas ninjas, não é mesmo, pessoal? Então olha só, eu estou com um deles aqui na embalagem que ele vem também, né? Então olha só, esse aqui é o Rafael, pessoal Olha só como ele vem, ele vem sem nada, sem nenhum adesivo E a cartelinha de adesivo dele está aqui E olha que bacana ali com um R de Rafael, né? As joelheiras e cotoveleiras aí na cor vermelha E olha, ele vem com os acessórios dele aqui Então são dois punhais aí, né? O tridente, olha que legal E é de um plástico mole, tá, pessoal? Bem legal Vamos colocar então os adesivos nele aí para ver como é que o Rafael vai ficar Vamos lá! Então tá aí, pessoal! Olha o Rafael aí pronto com seus adesivos E olha que legal! Os dois acessórios dele aqui, né? As duas armas dele cabem aqui na mão Então olha só, pessoal, o cara dele aí fazendo... Os dentes ali também aparecendo, né? A venda aí nos olhos dele, que é vermelha, né? Aqui no cinto, então, ele tem o R, né? De Rafael A gente colocou as joelheiras e aqui atrás, ó, as cotoveleiras também E olha aqui que bacana ele aqui atrás, né? O casco aqui da tartaruga Muito legal esses bonequinhos, são muito bem feitos Ele tem também, ó, essa parte aqui do chaveirinho, né? Que você pode estar colocando aí, né? Onde você quiser E também sai, tá? Ó, embaixo aqui é aberto Você consegue tirar ele, ó, bem fácil, tá bom? Então esse foi o Rafael Vamos conhecer outro aí dos tartarugas ninjas Vamos conhecer o Leonardo! Olha o Leonardo, que legal que ele vem Ele vem aí com as suas espadas, né? De acessório E essas espadas, olha só, pessoal Elas saem da mão, muito legal Ele pode até trocar ali com o Rafael, né? De acessórios Então são essas duas espadas aqui que vieram, bem legal De plástico molinho, ó, flexível, né? Então não vai machucar E olha só aqui o Leonardo também, ó, tá com a boca aqui de lado Fazendo, né? Muito brabo Aqui no cinto ele também tem o L E a gente colocou também os adesivos nele, né? São difíceis de colocar os adesivos Qualquer coisa você pede ajuda aí Aqui atrás, olha que legal Também tem aqui, né? A parte do chaveirinho O casco dele, aqui embaixo Todos eles vem escrito aqui, ó Viacom, né? Que legal Vamos colocar as espadas nele aqui Essa aqui, ó, ele tem ali o buraquinho na mão Aqui encaixa direitinho a espada ali Vamos colocar essa aqui E a outra, vamos colocar nessa outra mão aqui Aê! Tá pronto, né, Leonardo? Muito bom! Vamos conhecer o próximo Tartarugas Ninjas Vamos conhecer o Donatella Olha que legal ele, pessoal Então esse é o Donatella E a cor dele é a roxa, né? Ele vem, então, com o bastão dele, né? Ó, o bastão sai Você pode passar pra outra mão Bem legal também, né? Então ele vem ali, ó, com os adesivos A gente também tem que colocar, tá? Ele vem ali escrito, então, ó, o T de Donatella, né? Muito legal Aqui do lado Aqui do lado, aqui atrás Olha aí, com chaveirinha, né? O casco dele Aqui do lado também, né? Cotoveleira, joelheira Muito bacana esse boneco aí Do Donatella E por último Vamos conhecer o Michelangelo Olha que legal O Michelangelo, pessoal Ele aí é na cor laranja, né? O legal é que cada bonequinho Tanto a sua joelheira Como a cotoveleira É da cor dele Então esse aqui é laranja O do Donatella é roxo, né? O do Leonardo ali, ó É azul E do Rafael é vermelho Muito legal Esse aqui já tá, ó Com a boca toda aberta, né? Fazendo aaaah Que legal Então ele vem, ó Com o chaco dele, né? Muito bacana Também o chaco é de um plástico molinho, né? Não machuca Você pode colocar em qualquer uma das mãos aí Que você quiser, né? E os adesivos a gente colocou também Então olha ele aqui do lado, né? Bacana Aqui atrás O casco Vem um clipezinho aí Pra vocês colocarem Onde você quiser também ele É muito legal, Michelangelo Então tá aí, pessoal Esse vídeo foi pra mostrar Esses novos brindes Lá do Bob's Que são os bonequinhos Do Tartarugas Ninja Vem os quatro Mais os dois vilões ali, tá, pessoal? Muito legal essa coleção Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Dá um joinha aí Pra ajudar a gente Não se esquece De se inscrever no nosso canal Obrigada por assistir Beijos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Vambora, galera Vamos atacar de uma vez Esses dois vilões Bora, bora, pessoal Bora Agora é sua vez De Rocksteady É isso aí, pessoal Vencemos Agora para comer uma pizza Uhul Assista a mais um vídeo Tão divertido como este É só clicar em uma das fotos E obrigada por assistir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau